VT de abertura, educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, educação à distância. O curso técnico em administração, disciplina matemática financeira, com patência 1, compreender os conceitos de juros simples e compostos e capital. Olá pessoal, vamos praticar um pouco de mais exercícios agora envolvendo juros compostos? Vejamos um problema. Determine o valor de um capital que foi aplicado por dois anos, a taxa de juros compostos de 39,98% ao trimestre e gerou um montante de R$ 11.750. A questão pede o capital. A taxa de 39,98% nós iremos dividir por 100, o que vai dar 0,3998. O prazo de dois anos, nós façamos a sua devida conversão para trimestres. Dois anos será o equivalente a oito trimestres. Um ano, nós temos quatro trimestres. Logo, em dois anos, nós teremos oito trimestres. O montante é R$ 11.750. A fórmula de montante, como nós já sabemos, através da leitura do nosso caderno, é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Substituindo os valores, nós teremos R$ 11.750 será igual ao capital que multiplica 1 mais 0,3998 elevado a 8. Teremos, então, R$ 11.750 igual ao capital que multiplica 1,3998 elevado a 8. 1,3998 elevado a 8ª potência será igual a 14,74. Esse valor que está multiplicando o capital, nós iremos passar dividindo por R$ 11.750, que vai nos dar um capital de R$ 797,17. Vejamos mais um problema. O cliente vai a um banco e aplica a quantia de R$ 2.000, a taxa de juros compostos de 10% ao mês. No final de um ano, ele receberá juros de, vejamos agora, a questão pede juros. O capital é R$ 2.000, a taxa de 10% nós façamos a divisão por 100, teremos 0,1. O prazo de um ano será equivalente a 12 meses. Aplicamos novamente a mesma fórmula do montante, substituindo C por R$ 2.000, I por 0,1 e N por 12. Fazendo esse cálculo, nós teremos R$ 2.000, que multiplica 3,1384. O nosso montante será R$ 6.276,85, sendo que nossa questão está pedindo o valor dos juros. Basta, então, subtrair o montante do capital, ok? E nós teremos o valor de juros de R$ 4.276,85. Vejamos mais um exemplo. O investidor aplicou R$ 10.000,00 em uma instituição de crédito, que paga 10% ao mês, no regime de capitalização composta. Se o juro recebido foi de R$ 3.310,00, o período em que o capital esteve aplicado foi de... Agora nós temos os outros dados e a questão está pedindo o valor do prazo, o período. O montante será R$ 10.000,00 mais R$ 3.310,00, que é o capital mais o juro. Aplicando a fórmula, nós teremos montante R$ 3.310,00, igual a R$ 10.000,00, que é o valor do capital. 1 mais a taxa, que é 0,1, tudo isso elevado a N. Observe que nós iremos dividir R$ 13.310,00 por R$ 10.000,00. Isso será igual a 1,1 elevado a N. Fazendo essa divisão, nós teremos 1,1 elevado a N, que é igual a 1,331. Nesse momento, o único procedimento que nós temos, prático, é utilizar o artifício através de logaritmos para desenvolver. Utilizando os dois lados da equação, colocaremos log dos dois lados da nossa equação. Então eu terei log de 1,1 elevado a N, igual a log de 1,331. Esse valor de N, por uma propriedade de logaritmo, nós iremos passar multiplicando o valor de log de 1,1. E agora façamos o devido cálculo. Logo, o log de 1,1 será 0,0413. O valor do log de 1,331 será igual a 0,1241. Logo, o prazo será 0,241 dividido por 0,0413. O que nos vai dar um prazo de 3 meses. Temos aqui algumas referências que você pode utilizar para consultar e aprimorar seus estudos. E aqui encerramos a nossa videoaula. Som direto Luiz Vitor Denis Ramos Imagens Juliana Aguiar Camila Silva Leandro Gomes William Oliver Interpretação de Libras Rafaela Briani Audiodescrição Jonara Medeiros Siqueira Produção de vídeo Joana Rodrigues Ilustração Miguel Machado Edição Anderson Ferreira da Silva Barbosa Professor Autor Arthur Filgueiras Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Antônio Júnior Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Outubro de 2016 Otero Moartiro Mundo City on Cloud Coordena de realized Mundo Fátima 前